Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Bom dia a todos, obrigada pelo carinho, pela audiência. Estamos entrando mais um sábado na sua casa, novembro, novembro azul. Por quê? Porque é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o médico urologista Dr. Júlio. Você não vai perder, hein? Na nossa atividade física, você continua aprendendo um pouquinho mais sobre a dança de salão. E no nosso quadro receita, dois sucos deliciosos. Um suco verde e um suco anticelulite. É isso, Ana Paula? Hoje eu trouxe para vocês dois sucos. O suco verde e o suco para prevenir e ajudar a diminuir a celulite, o anticelulite. É só aguardar. E no quadro Tirando as Suas Dúvidas, a doutora Renata responde a partir de quando você deve levar o seu filho ao dentista e a partir de que idade que as cárias começam a aparecer. Estamos no ar com mais um programa por você. E hoje eu começo o programa. Está aqui ao meu lado o Dr. Júlio, urologista. Bom dia, Dr. Júlio. Bom dia, mãe. Bom, vamos falar em novembro azul. Fizemos a campanha de outubro rosa. Vamos fazer uma comparação agora, até mesmo para as pessoas terem essa consciência. O câncer de próstata mata tanto quanto menos que o câncer de mama? Como que é isso? Legal essa pergunta. Nós não temos esse dado se mata mais ou menos, mas é o câncer que mais mata homem. Então ele mata mais do que o câncer de pulmão. Certo? E é um câncer que tem uma prevenção boa para se fazer. É lógico que de repente é um câncer invasivo, que você já diagnostica até em idade baixa, um câncer que já é invasivo. Isso a gente não tem esse controle. Mas é um câncer que tem prevenção. Quando ele é descoberto cedo, precocemente, ele tem 95% de chance de cura ou mais. Ele tem vários tipos de tratamento, dependendo da idade, que você vai acabar escolhendo com o seu médico. Bom, a partir de que idade os homens têm que começar essa prevenção? O que a gente preconiza é começar aos 45 anos quando tem história de câncer na família e aos 50 anos quando não tem história de câncer na família. Hoje em dia, a prevenção é feita com o exame de PSA, com o exame de sangue e o toque retal. O toque retal, os homens, eles não gostam, principalmente os latinhos, né? A nossa colonização é mais latina. É um exame corriqueiro que se faz nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas ainda tem essa questão do homem não gostar do exame, sabendo que ele está cuidando da vida dele? Tem e muito. O que eu sempre falo para o paciente é assim, o câncer de próstata, ele cresce 90% e vamos colocar 99% do câncer de próstata, ele cresce justo aposto ao reto. Então, quando você faz o exame de toque, você palpa 99%, 95% de um possível câncer. Então, você está colocando o dedo em cima do câncer, né? O exame é que é assim, vai ser muito difícil de ser substituído, entendeu? Se você vai fazer, por exemplo, um ultrassom. Ultrassom via abdominal não serve para o diagnóstico de câncer de próstata. Esse você esquece, ele vai diagnosticar o tamanho da próstata, se a bexiga está ficando cheia ou não, se está sobrando urina dentro da bexiga, ele vai diagnosticar um problema de próstata, mas não o câncer. O câncer de próstata, ele cresce muito lentamente. E ele cresce na periferia da glândula. O sintoma do câncer de próstata seria o mesmo sintoma da hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno da próstata. Acontece o que? Qual que seria o sintoma? Ele seria a obstrução urinária. O paciente não conseguir urinar, começar a tampar a urina, ter dificuldade... E necessariamente, quando ele tem esse tipo de sintoma, esse câncer já está avançado ou não? Acontece o seguinte, para o câncer de próstata começar a dar esse tipo de sintoma, ele já tem que estar muito grande para evitar entupindo. Então, muito provavelmente, se você deixar o câncer de próstata te dar sintoma, ele já vai ser um câncer que não vai ter uma condição de cura cirúrgica. E se você deixar um câncer de próstata invadir, ele aumentar, se expandir, além da próstata, a cura já é muito mais difícil, né? A cura total. Gente, bom, deixa um recado para os nossos telespectadores. Olha só, você falou em 95% de chance de cura. Quer dizer, um câncer que se as pessoas fizerem essa prevenção direitinho, e ainda por cima, você falou que é um câncer que mais mata os homens. Então, dá um alerta assim, ou seja, abra a cabeça de vocês, dos homens, entendeu? Eu acho uma vergonha hoje um homem ter vergonha de fazer o exame de próstata. Assim, aquele negócio que só acontece no vizinho, na casa do vizinho, às vezes a doença vem para a nossa casa também. Então, é bom a gente estar prestando atenção nisso. Nós vamos conseguir, né? Com tantas campanhas, com tantas explicações, com certeza, acho que essa mentalidade, ela tende a mudar, ela precisa mudar, né? Quem sabe, né? Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Nós vamos para um breve intervalo e a gente só está começando, hein? Tem muitas receitas saudáveis, atividade física, não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e agora a gente vai para o nosso quadro de atividade física. Você continua na companhia do Sandro, da Academia Sandros Dance, da cidade de Aracatuba. E ele vai continuar passando para você algumas dicas, alguns passos da dança de salão. Então, ó, empurra o que você estiver aí na sala, pega o seu parceiro ou sozinha mesmo e termine essas aulas com o Sandro. Bom dia, Sandro! Bom dia, gente! Vamos para o terceiro passo, né? Na proposta, os primeiros passos, né? Da dança de salão. E hoje nós vamos ensinar o vai e vem, tá? O primeiro foi o balança. O segundo, dois para lá e dois para cá. E agora vamos ensinar o vai e vem. O vai e vem é a frente, atrás e atrás, a frente. Observem. Sete, oito e a frente, atrás, atrás, a frente. A frente, atrás e atrás, a frente. Detalhes. A esquerda do cavaleiro, do menino, vai à frente. Um, dois, três. Transferiu o peso na sua esquerda, agora a direita fica livre. A direita vai atrás. Um, dois, três. E sucessivamente, esquerda e esquerda, direita e direita. Entre uma lateral e a outra, existe uma pausa, tá? Para dividir, né? A esquerda e a direita. Aí, juntos, vamos fazer isso dentro do ritmo, no contratempo. O vai e vem. Sete, oito e... Contratempo. 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 Ok? Agora vamos juntar os três passos. O balança, o dois para lá e o vai e vem. Observem. Balança. Sete, oito e... Balança, balança. Prepara o dois para lá. E dois para lá. E dois para cá. E dois para lá. Prepara o vai e vem. E vai. E vem. Vem. E volta. Vai. E vem. Vem. E para. Pratique, né? Esses três movimentos. Tenta variar. Primeiro vai e vem. Primeiro dois para lá. Dois para cá. Você pratique o máximo que puder. E vá para o baile. Tá? Vá para o baile e coloque em prática. Tá? E seja feliz. Tá? Faça algo por você. Dance. Porque quanto mais você dançar, mais feliz você vai ser. Obrigada, Sandro. Um beijo para você, para toda a sua equipe. Adorei estar aí. Tenho certeza que você ensinou muita coisa para muitas pessoas. E a gente conta com você mais vezes aqui no programa. Tá ok? Bom, agora a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas. Que também vai auxiliar aqui no cuidado com as nossas crianças. Olha só a pergunta. Qual a idade para levar o meu filho ao dentista? A partir de que idade as cáries começam a aparecer? Quem responde para você é a doutora Renata, da Clínica Raal. Bom dia, doutora Renata. Tirando suas dúvidas. Oferecimento. Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo. Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço. Bom dia, Maíta. Essa realmente é uma dúvida muito comum entre as mães. A idade ideal seria antes do nascimento dos primeiros dentes. Para que a odontologia para bebê que a gente faz dos 0 aos 3 anos de idade. Ela se preocupa principalmente com a prevenção. E não com o tratamento das doenças. Então a mãe vai ser instruída, educada e preparada. Para que seu filho até os 3 anos de idade esteja livre de hábitos. Que possam impedir que ele tenha uma saúde bucal adequada. Associada à odontologia para bebê, nós temos a odontologia introterina. Que trata da gestante e do bebê ainda dentro da barriga. Para que esses hábitos, desde o nascimento, comecem a surgir e surtir efeitos sobre a saúde bucal desse bebê. Então a cárie, que é realmente a doença mais comum e mais temida dentro da odontologia. Ela é transmissível e é importante que se faça a prevenção. Porque ela pode aparecer desde os primeiros meses de vida do bebê. É por isso que é importante que a mãe, na própria casa, comece a fazer a limpeza. E tenha os hábitos corretos de alimentação. E procure um profissional. Para que possa estar atuando tanto no bebê, quanto na instrução das mães, dessas mães. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada, doutora Renata. Nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco, dois sucos totalmente coloridos, saudáveis. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta. Papel e caneta na mão para anotar na nossa receita. Vamos lá? Bom dia, Paula. Bom dia, Maita. Eu estava com saudade já de você, né? Quando a Paula vem, ela deixa tudo colorido, tudo alegre. Fala para a gente sobre esses dois sucos de hoje. Vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês um modelo de um suco verde, que é o suco tradicional. Ele acelera o metabolismo, ele ajuda na função intestinal, ele contribui para a perda de peso. O outro é um suco, o outro é um suco para prevenir e diminuir a celulite. Olha só. Então a gente pode trocar ele pelos refrigerantes, por exemplo. Com certeza, né? Vamos falar primeiro do suco verde? O que vai nesse suco? O suco verde, basicamente, ele é verde. Então ele vai uma folha de couve, um pepino, rodelinhas de gengibre, três a quatro folhinhas de hortelã e um copo grande de água de coco. Então, basicamente, todos os ingredientes para o liquidificador. Então, água de coco. Fácil de fazer, de preparar. Super fácil. Coisas que você tem aí na sua casa. E é assim, ó, a pergunta básica de todo mundo. Ai, pode coar? Até pode, tá? Porque tem gente que não gosta, mas lembrando que o quê? Ele, sem coar, tem uma quantidade de fibra muito maior. Automaticamente vai ativar a saciedade também mais rápido. Prontinho? Prontinho. Bom, e a questão de adoçar o suco? Então. Toma puro? Tem gente que toma puro. Olha que lindo que fica, né? Ele fica lindo. Dá para ou tomar puro, ou adoçar com adoçante, ou com mel. Mas o interessante... Eu vou provar puro, né? E a gente não coou, né? Não coou, mantendo a quantidade de fibras bem elevado, que ativa o nível de saciedade mais rápido. Ele é bem erdidinho. Prevalece o gengibre. Muito bom. Então agora a gente vai falar para a prevenção de celulite e para ajudar no tratamento. Então o que nós vamos colocar no liquidificador? O chá verde, que ele é um chá termogênico, que você pode comprar de sachê e está infundindo na água quente. A gente ferveu a água, coloca um sachêzinho em uma xícara de água quente, um sachê, abafa, deixa infundir e pode usar ele. Aqui eu usei o chá verde pronto, que a gente compra em supermercado normal. Aí nós vamos colocar duas rodelas de abacaxi, tá? Abacaxi rico. E ele ajuda na celulite? Ele previne e agita. Ajuda, ajuda. Por quê? A maioria dos ingredientes que nós estamos colocando aqui, eles são diuréticos. Então automaticamente vai diminuir essa retenção de líquido. E aí a celulite nada mais é do que a inflamação da célula. Então a gente vai tentar melhorar isso aí com o suquinho. Lembrando que a mudança de hábito alimentar é o principal. O suco é um complemento. Aí nós vamos colocar uma maçã. A maçã foi lavada. Inteira. Certinho. Nós não vamos tirar a casca para manter também a concentração de fibra. Então a gente só vai tirar a semente e o miolinho. E tudo coisa fácil e rápida de preparo, né? Então assim, o que a maioria pede é o quê? Dá para trocar no café da manhã? Dá, porque é um suco extremamente nutritivo. E por exemplo, eu não sei a quantidade que esse suco vai dar. Mas a pessoa pode tomar um copo, esse suco e deixar o restinho da geladeira e tomar durante o dia? O que eu trouxe do verde você viu que é uma porção. Uma porção. Esse aqui vai dar mais. É para tomar de duas até três vezes por dia. Ah, então você bate e deixa na geladeira e vai tomar. Pode deixar e tomar. Ó, e esse aqui ele é bem grosso. Tem uma cenoura inteira agora. Uma cenoura inteira. Uma cenoura, uma maçã, duas fatias de abacaxi. Chê. E aí a gente vai colocar um pouquinho de gengibre. O gengibre é muito gostoso. O gengibre ele acaba dando assim. Ele aumenta a absorção de micronutrientes, então ele contribui bastante, ó. E gelo. E gelo. Nem vai água, porque a água já foi com o chá verde. Nós usamos o chá verde como base. Mas nada impede de trocar. E ele vai ficar bem grosso também, né? Também, ó. O ideal é a pessoa não com ar, né? Olha, uma vitamina. Esse é para celulite. A mesma coisa. Se eu quiser colocar um mel, um adoçante, fica com o chá verde. Mas a maior... Ó, eu não vejo diferença. A melhor maneira é tomar tudo natural. Rico em vitaminas, rico em minerais. Contribui para bem-estar, saúde e tudo. Lembrando que para sábado que vem, teremos mais dois sucos, né? Mais dois. Um suco seca-barriga. Olha aí, gente. E um suco para ativar aí o bronzeado. Verão tá aí. Então, o ideal é a pessoa fazer os quatro, né? Já, faz tudo em completo. E vai tomando. Meu amor, mais uma vez, muito obrigada. Tá bom? Obrigada você pelo convite. Chegamos ao final de mais um programa. E que você tenha um excelente sábado, um domingo maravilhoso. Fique com Deus. Um beijo, até lá. Tchau, até lá. Tchau, até lá.